Essa parada de descanso aqui, que tem banheiro e tal, no meio do nada, no meio das montanhas, salvou a minha vida. Eu comi um franguinho frito a uns 15 quilômetros atrás ali numa conveniência, não caiu bem não, velho. Começou a me dar uma cólica lascada no meio das curvas ali, aí eu parei aqui. E teve algumas surpresas nesse vídeo aí, que vocês vão gostar. Vem comigo! Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passo o dedo no like aí e vem comigo! Para quem está seguindo há mais tempo, um pouco mais de tempo aí o canal, qual a diferença que vocês percebem aqui? Escreve nos comentários aí, vamos ver se você é esperto. Eu vou ver, hein, se você escreveu. Quem falou da cor da geladeira acertou. É o mesmo, não é a mesma marca, tá? Mas porém é o mesmo design, mesmo modelo da geladeira antiga. Mas essa aqui é essa cor de burra assustada aqui, com as cantoneiras pretas, né? A outra era inteira preta, com as cantoneiras laranja. Essa aqui já está há 10 dias aqui e não deu problema. Dando a entender realmente que o problema era a outra marca de geladeira lá, que estava dando pau, né? Não estava rodando direito no 24V do caminhão. Mas enfim, resolvi fazer um vídeo. Vou deixar até essa luz acesa aqui. Resolvi fazer um vídeo com a câmera aí atrás. Olha que riozinho bonito, velho. Estilo Truck Simulator. Japão Truck Simulator. Eu, na verdade, a semana que vem, eu vou ver se eu trago o suporte de cabeça da câmera e o de peito. Para tentar filmar aqui, ó. Eu dirigindo, eu cambiando e tal. Pegando essa visão, para ver o que vocês vão achar desse modelo de vídeo. Tem no canal já vídeo desse tipo aí, mas eu não sei qual foi o título do vídeo, qual foi o assunto. Que eu acabei gravando com a câmera no peito ou na cabeça, com outro tipo de visão, né? Na cabeça vai ficar bastante mexido o vídeo, né? Porque eu vou me mexer bastante. Eu me mexo bastante. Parece que tem formiga. Mas a parte antes da parada ali, cara. Se eu tivesse filmado com a câmera aí atrás, vocês iam pagar um pau para... Ó, um cemitério no meio do nada, grandão ainda. Vocês iam pagar um pau para... Para a pilotagem do moço aqui. Que montanha sinistra, velho. Era uma pista só, galera. E tinha algumas áreas de escape, assim, entendeu? Para quando vem outro de frente, você poder entrar ali. Mas teve muita gente que teve que dar ré. Eu sou o grandão, né? Respeito o grandão. Mas vocês viram no começo do vídeo aí, cara? Que bonitinho, cara. O macaco da cara vermelha e das bolas vermelhas, né? Eu estou falando bola, né? Me desculpe o palavreado. É porque quem assiste o Porta dos Fundos lá tem o gorilão da bola azul, né? O que é aquilo ali, rodando ali, ó? Tipo um moinhozinho, ó. Pequenininho de madeira, ó. Na direita ali. É um moinho. É tipo, não. É um moinhozinho de água. Da hora. Ah, mas essa parte da montanha aqui está suave. Está bonitona, velho. Apesar dos precipícios, né? Ó, aviso de pneu de neve. É um tipo de região, ó. Placa amarela avisando para pôr corrente. Que ali é uma área de escape para pôr corrente no pneu. Eu tenho a corrente pendurada lá atrás. Depois eu mostro para vocês. Mas é uma área que a partir da semana que vem eu já não me arrisco mais pra cá não. Porque daí vai cair mais a temperatura, final de ano. Até final de fevereiro mais ou menos. É muito frio. Os meses mais frios. É final de dezembro. Né? A segunda quinzena de dezembro pra frente aí. Até o final de fevereiro. É o pico rigoroso do inverno no Japão. Eu não me arrisco a andar por essas rotas aqui. Muita gente deve se borrar toda aqui, mano. Porque aqui escorregou. E aí, mano? Se você escorrega. Vai pra onde? Ixi, a subida é tão... Íngreme que tem até a segunda pista aqui, ó. Pra slow traffic. Pra trânsito, tráfico lento, né? Eu tô vazio. Então o caminhão tá de boa pra subir. Nossa, se a gente tá subindo, a gente vai ter que descer, né, velho? Tudo que sobe, desce. Eis a questão. Placa de... Saída e de desmoronamento. Olha aí, velho. É o seguinte. Quem não assistiu o vídeo... Que eu atropelei um macaco. Graças a Deus, hoje os bichinhos... Dois, duas vezes. Eu vi eles a tempo. Reduzi a velocidade até pra filmar eles pra vocês. Bonitinho os macaquinhos, né, velho? E aí, parceiro? Eu quero passar. Vou passar você pela esquerda mesmo. Comprou a pista? O carro que tá atrás de mim também passou ele pela esquerda. O dono da pista, o lado direito lá é o de rodagem rápida, né? Aqui é o mais lento. Como eu tava falando, quem não viu o vídeo que eu atropelei um macaco... No canto direito da tela. Só que aqui é a região de Shiga, né? O macaco que eu atropelei foi na região de Nagano. Comprovando aí que é real mesmo, né? O tipo de animal que atravessa... Nesse vídeo do que eu atropelei um macaco, aí eu tô explicando os tipos de animais que atravessam a pista aqui no Japão, né? Comprovando aí que macaco realmente atravessa a pista aqui no Japão, velho. Troquei os pneus do caminhão semana retrasada. Ó o barulho. Tá vendo? Ó. Dá pra ouvir o... Esse barulho é do pneu de neve. Que até então, até semana passada eu tava rodando com o pneu... Ó, dá pra ouvir bem alto, ó. Mano, isso cansa a minha paciência, esse barulho. O outro pneu não tinha barulho nenhum. Caraca, que túnel imenso, velho. Pera aí que eu vou gravar lá fora depois do túnel. Eu não sei se eu coloquei a parte aí. Mas o meu chefe me ligou pra... Pra perguntar se eu já troquei o óleo do caminhão semana passada. Eu troquei, né? O óleo do motor. Aí eu tava falando pra ele que não vai dar tempo... Se eu for tudo por rodovia desse naipe aqui... Não vai dar tempo de eu chegar até o horário máximo da empresa que eu vou carregar. Que é até 4 horas da tarde. Agora já são... Que horas são agora? 1h15 da tarde. Aí eu falei pra ele, ó. Eu já peguei um pedaço de rodovia pedagiada lá em Kyoto. Pra atravessar o centro de Kyoto. Aí eu desci pra economizar e vim por baixo, né? Mas em Nagoya ali eu vou subir de novo. Gastar uns 2 mil... Em 20 dólares, mais ou menos. 100 reais. Pra andar uns... 30, 40 km. Mas pelo menos me adianta em 40 minutos a chegada lá. Eu consigo chegar ao menos do horário limite, né? Pra carregar o caminhão. Porque você pensa que não, mas perde muito tempo, cara. Nessas ruas, nessas... Na curva eu tenho que pisar no freio. Porque eu não faço curva milhão no lugar que eu não conheço, cara. Dar de frente enquanto o caminhão aí meio desavisado, já era. Tem que ter responsabilidade, né? Correr é onde dá pra correr. Ixi, é descida a partir dali da frente. Desceremos a montanha. Nossa, o vento, velho. Olha aí, balança pra caramba o caminhão. Mas então, como eu tava falando, galera. Essas rotas aqui, principalmente essas rotas de montanha. Dependendo dessas regiões. Principalmente essa região de Xiga. Ele neva bastante, sabe? Por mais que tá com o pneu de snow, que é o pneu barulhento que eu tava falando pra vocês, né? Que ele é mais macio e o suco dele, né? Os cortezinhos dele são diferenciados, né? Ele tem uma maior aderência no asfalto. Em asfalto escorregadio, principalmente. Mas dependendo da quantidade de neve e gelo, não resolve. Aí tem que colocar corrente, pelo menos nos pneus da tração, sabe? Mas eu nem tenho experiência, nem faço ideia como é que nunca precisei colocar corrente. Vai ter que aprender na dor. Ou pegar um dia aí que eu tiver com paciência. E tentar colocar sem estar precisando, sabe? Lá no pátio, lá da firma. Só pra ver se é fácil. Eu assisti um vídeo no YouTube, cara. Eu vou colocar um trechinho pra vocês verem aí. Como assim, é o pneu barulhento que já está fazendo. O pneu barulhento que já está tendo. Aqui, como eu estou fazendo. Tirei. 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 Aí, como é a感じ de fazer. E aí, como é a感じ de fazer. Se você for um pouco de caminhão, você vai fazer um pouco de caminhão. Então, você vai fazer um pouco de caminhão. neve, dá uma olhadinha eu vou deixar o playlist aí, tem muita gente que nunca viu, eu dirigi bastante tempo caminhão na neve no outro trampo que eu fazia antes na hora que acabar esse vídeo, você assiste lá se divirta, porque tem bastante situação interessante, a neve é bonita é bonita, a paisagem fica bonita porque agora é tudo colorido quando neva, fica praticamente tudo branco e preto só os carros se destacam na neve mas é interessante umas rochas aqui, interessante o cara vende rocha ali é uma rocha sofrência trocadilho besta é, aí é outro que eu falei que morreu atropelado comendo carcaça de bicho morto credo o que que era aquilo atropelado? parecia uma cobra e o sobrinho do urubu o corvo tava lá comendo a carcaça lá aí ele enche o bicho dele ou às vezes ele tá ali comendo distraído e não vê vê um carro um caminhão puf passa por cima do do urubuzinho se cruzar gato preto na sexta-feira na tua frente dá azar, né? e se cruzar o macaco da bunda da bunda vermelha será que dá sorte? vamos jogar no google pra ver se o macaco da bunda vermelha da cara vermelha do saco vermelho cruzar na tua frente na sexta-feira o que significa? ó o macaco acabou de atravessar a rua aqui, ó ó o macaco bunda vermelha bola vermelha acabou de atravessar a rua aqui, mano subindo a árvore lá que da hora, véi ó o macaquinho safado das bolas vermelhas ó o outro macaco aí, ó ó o outro macaco aí, ó ó, ó, ó ó o outro macaquinho aí, da cara vermelha que bonitinho, mano mas então é isso aí, galera espero que vocês tenham gostado do vídeo aí um vídeo meio estilo Euro Truck Simulator fiquem espertos aí que a semana que vem eu vou gravar vídeo então desse jeito assim, eu vou tentar variar um pouquinho a posição da câmera pra passar uma outra impressão pra vocês assim de que vocês estão dirigindo, talvez fiquem com Deus até o próximo vídeo aqui neste mesmo canal aqui é você no Japão beijos tchau